Olá, meus queridos! Voltamos agora, então, para o nosso segundo vídeo sobre a relação entre os personagens míticos, o Apolo, o Asclepio e o Ciron, na nossa disciplina de mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental. Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho, bem brevemente mesmo, sobre o Apolo, até que eu tinha dito nem entrar nada sobre o Apolo, porque efetivamente a gente já viu bastante sobre esse deus aí ao longo da disciplina, e a gente falou um pouquinho mais sobre o Asclepio, contei para vocês a história do Asclepio, como ele nasce, como ele acaba sendo criado pelo centauro Ciron, que aí efetivamente hoje a gente vai ver, hoje não, agora nesse vídeo a gente vai ver a história do Ciron, quem era o Ciron, e como ele se transforma efetivamente no grande médico, ou mais especificamente ele acaba se transformando no deus da medicina, no deus das curas, que vai chegar a nós até hoje, inclusive o símbolo do Asclepio vai ser o símbolo da medicina, que é aquele bastão enrolado, desculpa, bastão enrolado não, o bastão com uma serpente enroscada nele, e que Asclepio efetivamente teria cometido uma hibris, qual é a hibris? É a desmedida, ele cometeu um excesso, não é nem tanto uma questão de orgulho, mas era um excesso, que foi efetivamente ressuscitar os mortos, quando Zeus percebe que ele passou dos limites, a hibris é quando você passa dos limites, e isso poderia causar um desequilíbrio em tudo, imagina as pessoas não morrendo mais, o que aconteceria? Então efetivamente Zeus vai lá, mata ele, e aí depois as pessoas acabam fazendo vários cultos, vários cultos a Asclepio e ele acaba se transformando no deus da medicina, com mais de 300 templos aí, por todo o mundo grego antigo, onde o mais famoso era o Epidauro, que hoje aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre também esse centro de cura, que era o Epidauro. Mas antes da gente falar de Epidauro, vamos falar de Kiron então. Então quem era Kiron? Que é um personagem que inclusive já apareceu lá, na primeira parte aí dessas histórias, que foi efetivamente o professor, o tutor de Asclepio, foi Kiron que ensina as artes médicas para Asclepio. Está certo que Asclepio herda o dom da cura do pai, que é Apolo, que é o deus da cura, das curas, mas a habilidade de como fazer a cura ele aprendeu, e aprendeu com quem? E aprendeu com o Centauro Kiron, que era sim, efetivamente, o grande mestre, o grande conhecedor das artes da cura. Apolo curava porque era um deus, mas o Kiron sabia, tinha a habilidade de fazer os procedimentos de cura. Inclusive, aí já entrando, fazendo um parênteses mais especificamente, aqui já que a gente está falando do Kiron, o Kiron vai ser também, dentro de uma concepção mítica, interpretado como o mito do terapeuta. O Kiron encarna a figura do terapeuta. Embora Asclepio vai encarnar a figura do médico, vamos dizer assim, Asclepio seria como se fosse o mito do médico, mas, na verdade, o Asclepio está um pouco mais para o sentido da medicina mesmo, como a arte da cura. E o Kiron vai estar mais relacionado mesmo à pessoa que aplica a arte. Então, quando a gente fala até que o Asclepio é relacionado ao médico, entenda o médico mais como a medicina, e o Kiron mais como o próprio profissional médico, está associado ao Kiron, assim como o psicólogo, assim como o terapeuta, assim como o fisioterapeuta, assim como a dentista, mas basicamente o terapeuta, e aí numa conotação até, e aí assim, desculpa se eu vou puxar um pouco o abraço, um pouco para a nossa sardinha, mas a figura mesmo do psicoterapeuta, ou daquele terapeuta que trata de questões relacionadas às emoções, vamos dizer assim, porque vocês vão ver que a história do Kiron vai demonstrar muito esse elemento aí, tá? Do terapeuta como um todo, mas um pouco aí dos terapeutas que tratam mais as questões emocionais. Mas, vamos lá. Então, quem era o Kiron, né? Então, aqui tem um jarro grego, uma ânfora, né? Onde mostra aqui uma representação do Kiron, aqui, né? Ajudando alguém, uma pessoa aqui, não sei que cena é essa, mas aqui estaria o Kiron, aqui no cantinho, que vocês podem ver aqui, né? Lembrando que Centauros, né? Era um, para quem não sabe o que é o Centauro, o Centauro é aquela figura mítica, um personagem mítico, que é meio homem, meio cavalo, tá? Então, da cintura para cima ele é humano, da cintura para baixo ele é um cavalo, tá? Então, quem era o Kiron? O Kiron era filho do Titã Cronos, veja, ele era filho de Cronos, então, basicamente, ele era um Titã também, né? Vamos dizer assim, não é bem um Titã, mas ele herda, né? Alguns atributos do pai, entre eles a imortalidade, tá? Isso é muito importante para entender o Kiron. O Kiron era imortal, tá? Então, ele era filho do Titã Cronos, com a ninfa do mar Filira, tá? Bom, como que nasce um Centauro, né? Como que nasce um Centauro de um cruzamento, vamos dizer assim, de um Titã com uma ninfa, nasce um Centauro? Como assim? Como acontece? Bom, diz a lenda, né? Diz os mitos, diz uma versão do mito, que, efetivamente, o Titã Cronos, que era casado com Réia, se vocês lembrarem lá da história, né? Do nascimento dos deuses, era casado com Réia, e ele se apaixona pela ninfa Filira, e aí, para poder pular a cerca, vamos dizer assim, para poder escapar, né? Da vigilância, né? Da Réia, ele se metamorfoseia num cavalo, né? E aí, então, ele vai ter relações com a Filira na forma de um cavalo, né? Parênteses, tá? O mundo grego era bastante amplo em matéria de sexualidade, tá? Então, era bem sossegado. Era muito comum relações com cavalos, com carneiros, com touros, enfim, né? Vamos lá. E aí, então, ele se metamorfoseia na figura de um cavalo, e vai lá, então, possui a ninfa, a Filira, e dessa união, então, acaba, já que ele estava na figura de um cavalo, acabando sendo uma criança com meio cavalo, né? Outra versão do mito diz que o titã Cronos, ele estava, efetivamente, lá, tendo uma relação sexual com a Filira, e nesse momento, ele é flagrado, ou quase é flagrado, né? Por Réia, e aí, para escapar do flagra, para ele não ser visto por Réia cometendo adultério, naquele momento, ele se metamorfoseia como um cavalo, e aí, para escapar do flagra, e aí, naquele momento, como um cavalo, então, ele concebe como um cavalo, por isso que o filho dele vai nascer como meio cavalo, e aí, por isso, então, que, efetivamente, o... o... Kiron vai nascer meio humano, quem não é homem, né? Meio humano, também não é humano, meio com as feições humanas, e meio com as feições de um cavalo, portanto, um centauro, tá? E aí, só quem era um centauro, quem não era igual aos outros centauros, então, era um centauro diferente dos demais, pois ele não era bárbaro, violento e sanguinário, pelo contrário, era inteligente, civilizado e bondoso. Ora, por que que Kiron não era igual aos outros centauros? Basicamente, porque Kiron não era um dos filhos de Ixion, quem era Ixion? Depois eu vou contar um pouquinho a história de Ixion para vocês. Mas, assim, os centauros, basicamente, eram seres bárbaros, sanguinários, violentos, destruidores, tá? Não existia uma relação cordial entre homens e centauros, não existia. Inclusive, vai ter uma parte daí, então, eu já falei aqui, eu acho bastante interessante, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os centauros, procure sobre a centauromaquia, que é a luta contra os centauros, a guerra contra os centauros, né? Os centauros eram, sobretudo, criaturas violentas, e o Kiron não, o Kiron não era um ser violento, um ser sanguinário, os centauros eram meio burros, meio bestiais, eram bestas selvagens mesmo, né? E o Kiron não, o Kiron era inteligente, o Kiron sabia filosofia, sabia música, sabia medicina, ele era um sábio, né? Por que ele era diferente? Porque Kiron era um centauro, sim, como os outros centauros, né? Mas ele não era, ele não era do mesmo pai, né? O Kiron era filho de Cronos, e os outros centauros eram filhos de Ixion. Quem era Ixion? Eu não vou contar a história de Ixion, tá? Eu vou contar só um pedacinho, só para vocês entenderem, tá? Quem quiser saber mais sobre o nascimento dos centauros, depois procure na internet aí, sobre Ixion, tá? Sobre o rei Ixion. Mas, resumindo a história, Ixion era um rei que fez muita besteira na vida dele, tá? Fez muita coisa errada, ele era meio sanguinário, por isso que, inclusive, os filhos dele vão herdar essa coisa meio de violência, né? Ele era um rei meio violento, meio sanguinário, ele fez muita besteira na vida dele, e por ter feito todas essas besteiras, ele acabou caindo em desgraça, perdeu o reino dele, e acabou quase como, no final da vida, como um mendigo, um vagabundo, né? Sendo escurraçado de todo lugar que ele vivia, as pessoas cuspiam nem, batiam nem, jogavam pedra, porque todo mundo odiava Kiron, Kiron não, Kiron todo mundo amava, eles odiavam Ixion, né? E aí Ixion, quase no final da vida, vendo todas as cagadas que ele tinha feito, ele meio que se, entre aspas, se arrepende, ou ele estava num momento de desespero muito grande, ele vai até um santuário de Zeus, ele pede clemência pra Zeus, ele diz, olha, né, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu comigo, me perdoa, eu sei que eu fui um cara que fez muita besteira na vida, mas eu realmente percebi que eu fiz errado, tô arrependido, e puxa vida, intervém por mim, né? Zeus, ouvindo aquela súplica daquele ser deplorável que estava ali perante ele, em se apieda, em se apieda, puxa vida, quem não comete erros na vida, embora Ixion tenha feito bastante coisa, mas assim, quem não comete erros na vida, quem não faz besteira na vida, e aí o Zeus fica com pena do Ixion, e resolve, tipo assim, dar um agrado pra aquele velho ali, então o que ele faz? Ele leva o Ixion até o Olimpo pra se banquetear entre os deuses, ah, tudo bem, a vida tem dessas, a tua vida foi ruim, mas agora, agora você tá aqui com a gente, relaxa, o passado é passado, esquece do que aconteceu, agora você vai ter uma vida um pouco melhor, quase como assim, quase como se ele tivesse levado o Ixion pra morar com o Aang no Olimpo, junto com os outros deuses. Ixion, fica muito feliz, imagina, tá lá, comendo com os deuses, bebendo com os deuses, ali no Olimpo, tudo mais e tal, só que a índole de Ixion não era das boas, não era das melhores, tinha lá uma coisa meio ruinzinha dentro dele, e o que acontece, Ixion, olhando Era, ele meio que se interessa sexualmente por Era, né, e quem era a Era, era a mulher de Zeus, né, então, tipo assim, ele começa a se interessar pela mulher do dono da casa que acolheu ele, vamos dizer assim, e aí o que acontece, o Ixion, ele dá em cima de Era, chama Era num canto lá, e, oi, tudo bem e tal, então, olha, tava te olhando aí e tal, né, e vi que você deve estar me olhando, e aí eu tava pensando o que você acha da gente, de repente, e aí Era fica puta, onde você viu, né, um mortal, tipo assim, tentando me galantear, tentando ter uma relação comigo, que é absurdo, Era fica doida e vai reclamar com Zeus, né, ela reclama com Zeus que o Ixion tinha tentado seduzir, ela tinha tentado, né, ter uma relação com ela, Zeus não acredita naquilo, diz, ah, não pode, eu não acredito nisso, né, tipo assim, tipo, eu tirei o cara lá, o cara tava lá, mendigando, feito um, né, um, a vida é desgraçada, eu trago ele pra cá, eu trago ele pra minha casa, né, eu coloco ele pra comer na minha mesa, e o cara dá em cima da minha mulher, eu não acredito nisso, né, Zeus fica, não, não pode, né, e aí Era falou assim, hehehe, eu fiz isso sim, tá, esse cara que você trouxe pra cá, né, esse vagabundo aí que você trouxe pra cá, deu em cima de mim, Zeus fica possesso, e ele disse, não, não acredito nisso, o que que Zeus fez? Zeus pegou uma nuvem, e transformou a nuvem, fez a nuvem ficar com a aparência de Era, com o formato de Era, né, igual a Era, pra ver se efetivamente, Ixion realmente tinha feito aquilo que, tava fazendo aquilo que a Era disse, que ele tava fazendo, e aí ele transforma, né, a, a nuvem naquele formato de Era, ah, e, e manda a nuvem ir lá e flertar com Ixion, pra ver se Ixion realmente, ele ia fazer uma coisa tão bárbara, que é você desrespeitar a casa que te hospeda, né, isso é um crime muito sério entre os gregos, e até, entre todos os povos, né, você não gospe no prato onde você come, você não ofende as pessoas que te ajudam, né, até na nossa cultura isso também, assim, você não vai morar de favor na casa de alguém, e vai, sei lá, transar com a filha do cara, né, violentar a filha, né, você não faz uma coisa desse tipo, né, trair a pessoa que te estendeu a mão, na casa, na casa da pessoa ainda, na cama da pessoa, né, imagina, isso não é aceito, entre nós não é aceito, entre os gregos, né, então, os deuses mandarem a nuvem lá, no, no formato de era, ir lá e flertar, seduzir, flertar com Ixion, pra ver se ele ia realmente fazer essa ofensa, né, ao seu anfitrião, e Ixion, quando viu que a nuvem, que a nuvem não, né, que era, quem não sabia que era uma nuvem, né, quando ele vê que era, efetivamente, tava dando mole pra ele, e aí, que não, pensa duas vezes, vai lá e, tem uma relação com, esse espectro, que não era, que não era, era de verdade, era só uma nuvem, né, e dessa relação, nascem seres bizarros, bizarros não, seres bárbaros, né, com a índole de Ixion, que seres eram esses, são esses seres, chamados centauros, né, meio homens, meio cavalos, pra, justamente, representando essa bestialidade, de um, de um ser, que, embora tenha aparência de humana, mas no fundo é um animal, é uma besta, né, selvagem, né, que é isso que os centauros eram, né, representado por isso daí, essa violência que eles tinham, bom, aí nascem os centauros, e Ixion é condenado, aí é o tártaro, o, 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 o Zeus fulmina, aí ele manda ele lá pro tártaro, e ia passar a eternidade lá numa roda de fogo, e ficou sendo queimado lá eternamente, enfim, de novo, não vou entrar muito em Ixion, embora já me estendi bastante aqui, né, então, vejam, os centauros eram filhos de Ixion, Kiron era filho, também era um centauro, mas era filho de, 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 de Cronos, por isso eles eram diferentes, tá, embora todos fossem centauros, todos fossem meio homem, meio cavalo, mas eles eram, eles eram criaturas radicalmente diferentes, tá, então, o Kiron, ele, ele nasce então, né, e só que no momento que ele, quando ele nasce, Filira, quando vê, o filho, quando vê, ela fica horrorizada, porque ele vê, um ser meio, meio homem, meio cavalo, ela, que coisa é essa, ela fica horrorizada com aquilo, e abandona, tá, abandona a criança, a própria sorte, alguns dizem que ela abandona, em cima de um monte, não sei se, não vou lembrar agora o nome do monte, tá, mas o que acontece é que, Apolo encontra, essa, essa criancinha, né, Apolo encontra esse pequeno centauro, e, se apieda daquele ser, e cria ele, tá, então tá aqui, Kiron, então, foi criado pelo deus Apolo, que entre outras coisas, educou nas artes da música, da cura, e do tiro com arco e flecha, né, Apolo assume aquela criança, lembra que eu tinha falado pra vocês, lá no outro vídeo, que, quando Apolo, leva as clep, pra ser criado por Kiron, Kiron tem uma dívida de gratidão com Apolo, por quê? Porque Apolo criou ele, né, embora ele fosse filho de Cronos, ele fosse, de certo modo, um titã, né, tinha sangue de titã, era um ser imortal, né, de certo modo, nada iria acontecer com ele, mas foi Apolo que cuidou dele, ensinou, aqui, né, foi ensinou, que vai nos interessar mais, é principalmente, a arte da cura, e a arte do arco e flecha, porque Kiron era um excelente arqueiro também, porque Apolo é o deus arqueiro também, né, Kiron aprendeu várias coisas, né, metalurgia, filosofia, artes de todo tipo, né, então assim, Apolo efetivamente educou aquele centauro, educou de tal modo, que ele se transformou, num ser completamente diferente dos outros centauros, um ser completamente sábio, e um ser completamente benevolente, e amado por todo mundo, todo mundo amava Kiron, tá, porque Kiron era efetivamente, é, alguém que sobretudo, tá, fazia curas, então as pessoas procuravam muito Kiron, porque ele tinha, né, o dom da cura, né, ele não recebeu isso de Apolo, né, mas assim, ele aprendeu com Apolo, tá, então ele era efetivamente alguém que sabia fazer curas, mas basicamente era alguém que dava conselhos, era alguém que ajudava as pessoas, era alguém que resolvia conflitos, e sobretudo também foi alguém que quando teve a guerra contra os centauros, ele ficou do lado dos homens, tá, mesmo sendo um centauro, ele não ficou do lado daqueles que em tese, tá, eram os irmãos dele, né, ele ficou do lado da humanidade, tá, então por ser diferente dos outros centauros, ele vivia sozinho e isolado, como ele era um centauro, era, mas como ele não era igual aos outros, os outros centauros, é, não gostavam muito dele, tipo assim, cara, você é esquisito, né, você é aquele cara esquisito, então eles meio que isolavam, isolaram, né, Kiron, e Kiron passou a viver sozinho, sozinho, isolado mesmo, né, numa caverna, né, ele poderia viver com os homens? Poderia, mas a aparência dele também não ajudava muito, porque, lembra, os centauros e os homens tinham conflitos, belicosos, eram sangrentos, sempre que um homem se encontrava com um centauro, não saía boa coisa, geralmente quem se dava mal eram os homens, né, então, embora ele fosse amado, fosse cultuado, tal, a imagem dele, a figura dele, né, a visão dele, que era um centauro, não era efetivamente algo que agradava muito aos olhos humanos, né, então, de certo modo, Kiron não se encaixava nem entre os homens, porque ele não tinha a aparência de um homem, e nem entre os centauros, porque embora tivesse a aparência dos centauros, ele não tinha ainda o índice dos centauros, então, ele ficou ali, né, tipo assim, renegado por todos os mundos, por isso ele vivia sozinho, por isso ele vivia isolado, tá, o que não era um grande problema, mas, demonstra um pouco da natureza dele, ele era um ser que vivia sozinho, ele não se encaixava muito bem, tá, e aí, de novo, fazendo um parênteses aqui, começa aqui já a semelhança dele com o terapeuta, o terapeuta geralmente é alguém que não se encaixa muito bem, né, nos mundos, por isso que inclusive ele vai buscar as artes da cura, pra tentar até se compreender, né, o terapeuta, ele tem essa natureza, ele tá ali, ele tá com os outros, mas, alguma coisa falta, alguma coisa incomoda, as piadas, tá, são legais, mas não são tão engraçadas, os divertimentos que os outros tem, alguma coisa incomoda, o que faz com que o terapeuta acabe se isolando, do mundo e buscando o seu autoconhecimento, né, inclusive até pra ajudar os outros, começa aqui, tá, a semelhança, ou a relação de Quirão com o terapeuta, por isso que inclusive ele se torna um terapeuta, né, né, procurando se encontrar, procurando se encaixar, ou melhor, não se encaixando bem, nas várias possibilidades de mundo existentes, ele acaba ficando isolado, o terapeuta ele é, de certo modo, alguém meio isolado, tá, então ele vivia sozinho, né, mas devido a sua grande sabedoria, se tornou o tutor de muitos heróis gregos, entre eles, Aquiles, Hércules, Ajax, Enéas, Azão e vários outros, aqui, tá, é uma, eu já mostrei um quadro desse pra vocês, em outro vídeo aí, que é o, a Quirão ensinando Aquiles, né, Quirão educando Aquiles, então ele era, também, versado nas artes da guerra, né, ele educa Aquiles, né, foi o principal tutor de Aquiles na arte da guerra, não só Aquiles, né, Hércules também, tá, Ajax, Enéas e por aí vai, né, Mas, tá, apesar de também ter esse, ele é um professor, outra grande característica do Quirão, ele era um grande professor, um grande tutor, por isso que, inclusive, os grandes heróis eram levados para serem cuidados, para serem educados, por Quirão, e ele cuidava, ele tutorava, né, ele ensinava a eles, mas além disso, tá, o que transformou o Quirão, o Quirão mesmo é famoso, transformou em famoso, era a sua bondade, e a sua grande habilidade na arte da cura, que é o que vai nos interessar aqui, né, razão pela qual era procurado por todos aqueles que tivessem alguma enfermidade, tá, então, o Quirão, efetivamente, ele era o grande curador, né, o terapeuta, todo mundo que tem um problema, procura um terapeuta, todo mundo que tem alguma dor, todo mundo que tem alguma angústia, todo mundo que tem alguma deficiência, alguma coisa, procura ajuda na figura de alguém que pode curar, né, então era isso que o Quirão acabou, assumindo, a figura de um terapeuta, né, de um curador, só que aqui, um parênteses, Quirão, ele era extremamente hábil, nas artes da cura física, tá, por que eu tô frisando isso, que aqui vai ser um pouco a diferença entre Apolo, Asclepio e Quirão, Quirão curava todas as doenças físicas, tá, então, um braço quebrado, um tumor, uma doença infecciosa, Quirão curava, tá, ele tratava pra isso, lembra que Apolo, que eu tinha falado lá no primeiro vídeo, Apolo era muito da cura da alma, né, o sol que entra, e, e, ilumina, elimina a escuridão, elimina o mofo de dentro do quarto, né, quando o quarto tá fechado, com mau cheiro, com mofo, o que a gente faz, a gente abre a janela, abre a cortina pra luz do sol entrar e purificar o lugar, né, o Apolo, ele tem essa característica da cura da alma, né, as doenças da alma, né, o Quirão, ele vai ser mais as doenças do corpo, até porque, ele é um meio animal, né, lembrem, por mais que seja um centauro diferente dos outros, ele continua sendo um centauro, metade dele ali é cavalo, então, metade dele ali é animal, né, então, ele tá mais preso nessa coisa corporal, tá, então, vocês começam a perceber que existe uma diferença na cura vinda de Apolo, que é uma cura meio que espiritual, e uma cura vinda de Quirão, que é uma cura física, tá, uma cura corporal, tá, só uma pequena diferença, depois vocês vão ver que Asclepio vai fazer essa mescla, tá, bom, o que acontece com, com, Quirão, né, o que acontece com ele é que durante uma batalha, tá, resumindo um pouco a história, já deu 20 minutos, mas resumindo um pouco a história, durante uma batalha, né, entre Hércules e os centauros, Hércules estava perseguindo, um dos centauros, né, um bando de centauros, e quando ele estava, os centauros tinham fugido dele, e ele estava atrás, é, perseguindo esses centauros, ao longe, o Hércules, ele vê um centauro, né, então ele estava perseguindo os centauros, de repente ele olha assim, e hoje ele vê um centauro andando, Hércules pensa que aquele centauro que está andando, é um dos quais ele está perseguindo, ele não pensa duas vezes, ele pega uma flecha, e atira, né, as flechas de Hércules, a gente não viu Hércules aqui na disciplina, mas só para clarear um pouco para vocês, as flechas de Hércules, Hércules, elas eram envenenadas, eram envenenadas com qual veneno? Elas eram envenenadas com o sangue da Hidra de Lerna, quem era a Hidra? A Hidra era um monstro, eu não vou entrar aqui em detalhes, que Hércules matou, quando ele mata a Hidra, ele mergulha as flechas dele, a ponta das flechas dele, naquele sangue venenoso daquele monstro, né, e aí as flechas de Hércules ficaram envenenadas, ou seja, mesmo que a flecha não pegasse num ponto vital, não pegasse num órgão vital, se pegasse no braço, se pegasse na perna, em algum lugar, a pessoa morria, porque o veneno corroía a pessoa, ou no caso o centauro, né, então o Hércules, quando ele vê aquele centauro lá, ele dá a flechada, e achando que era um centauro que você estava perseguindo, e a flecha acerta o centauro, onde a flecha acerta o centauro, aí o mito vai variar um pouco, uns vão dizer que é no dorso, como está aqui, por exemplo, nessa figura aqui, tipo no dorso, na parte de trás do cavalo, de modo que, claro, quem foi o centauro, ele flechou, foi Kiron, foi sem querer, quando ele chega lá, ele vê que, puta merda, flechei meu professor, meu tutor, mas aí já era tarde, uma das versões do mito, diz que a Kinja aqui, na parte da anca, na parte de trás aqui, no dorso da parte do cavalo, outras partes, outros mitos dizem que vai pegar na coxa, outros mitos vão dizer que vai pegar no pé, no pé do cavalo, na coxa do cavalo, no caso, mas de qualquer modo, a flecha, ela entra, e ela fica, como ela estava em um lugar meio inacessível, Kiron não consegue pegar, porque, imagina, ela não consegue pegar, e aí é tempo suficiente do veneno entrar e se espalhar, quando Hércules chega lá e vê o que ele fez, meu Deus do céu, Kiron, o que eu fiz, ele arranca a flecha, mas aí já era tarde, o veneno tinha se espalhado, né, bom, o que acontece, né, então, foi acidentalmente atingido por uma das flechas de Hércules, o que causou uma ferida incurável, trazendo grandes tormentos, então, o que acontece é o seguinte, lembra, o veneno do sangue da Hidra, de Lerna, nenhum ser poderia, nenhum mortal, sobreviveria àquele veneno, mas Kiron era filho de um titã, Kiron era imortal, e agora, como é que fica, né, como é que fica um imortal, um ser imortal, ferido com um veneno letal, né, o que acontece é que, não, Kiron não morre, ele é imortal, ele não consegue, ele não vai morrer por conta daquilo, mas, aquela ferida não cura, a Kiron não sara, né, porque não tem como, é um veneno muito, né, de um ser monstruoso, então, não tem como curar aquilo, e aí, é aqui, onde, é, o Kiron encarna, ou representa bem, a figura do terapeuta, porque, ele se torna, o terapeuta, ferido, ele se torna, o curador, ferido, ou seja, ele se torna, aquele ser, que tem a capacidade, de curar os outros, mas não consegue curar a si próprio, né, então, é uma metáfora, isso é bacana, isso é interessante, isso, para a gente ver, realmente, a figura, de quem é o terapeuta, o terapeuta é aquele que cura todo mundo, né, que ajuda todo mundo, que faz as pessoas se recuperarem, tal, mas quando é com ele mesmo, ele não consegue, né, ele não consegue curar a si próprio, né, também, por isso que o terapeuta precisa, ele mesmo, de um terapeuta, né, o próprio terapeuta, o próprio curador, ele precisa de alguém que cure ele, né, porque ele próprio, não consegue se curar, né, e é o que acontece com o Kiron, ele não consegue se curar, essa ferida, ela não fecha, ela não aumenta, mas ela também não fecha, mas ela fica, e aquele ferimento fica ali, causando tormentos incríveis, tá, causando tormentos, diz assim, que Kiron, é, urrava de dor, né, por causa daquele veneno que ia corroendo ele ali por dentro, mas ele efetivamente nem morria, nem se curava, ele ficou vivendo ali, naquela situação, que é, né, digamos assim, que é a de um terapeuta, né, horrível, né, porque você cura os outros, e você sentindo a dor por dentro, a dor por dentro, a dor por dentro, quem já trabalhou, vocês vão trabalhar com clínica algum dia, em algum momento da vida de vocês, quem já trabalhou com clínica sabe o que eu tô falando aqui, né, que é, muitas vezes você tá ali no consultório, você tá vendo uma pessoa na tua frente, falando de coisas da vida dela, que você percebe que são feridas tuas também, e que você mesmo não resolveu aquilo ainda em você, e você tá ali ajudando a pessoa a resolver os problemas dela, e muitas vezes você ajuda a pessoa, e a pessoa resolve, e aí você fica olhando aqui e dizendo assim, meu Deus, por que que eu consigo ajudar ele, e não consigo resolver o meu problema, né, tipo, problemas de relacionamento, alguém que tem um problema de relacionamento, sabe, com o pai, com a mãe, alguma coisa assim, você ajuda a pessoa a resolver os problemas do relacionamento dela, mas você não consegue resolver os problemas com o teu pai, ou com a tua mãe, ou o que seja, né, então, acontece muito isso, e, quando vocês, forem terapeutas, quando vocês forem pra clínica, lembrem disso, vocês vão ver que isso aqui realmente é verdade, isso aqui realmente acontece, tá, vocês vão se ver numa cena, onde vocês vão estar vivendo pessoas com feridas iguais as de vocês, vocês vão ajudar as pessoas, as pessoas vão se curar, elas vão ganhar alta, vão ganhar, vão, vão, tudo bem e tal, mas você continua, tá, a tua continua ali, você não consegue simplesmente tirar o veneno que tem dentro de você, por isso que você precisa buscar a ajuda de alguém que faça isso, tá, bom, vamos lá, então o que acontece com Kiron, né, então ele fica lá, sofrendo, né, doendo, e aquilo dói tanto, aquilo corrói tanto ele, aquilo causa tanto sofrimento a ele, que Kiron procura Hades, né, procura Hades e implora, vai estar aqui, Kiron procura Hades e suplica, pra que Hades o receba no submundo, que receba Kiron no mundo dos mortos, só que Hades vai dizer assim, cara, eu não posso, eu não posso te receber, né, mas esse não pode deixar ele entrar, então ele pede Zeus que intervista a situação, Hades não pode deixar Kiron entrar no submundo, por quê? Porque no submundo só pode entrar quem tá morto, né, é o mundo dos mortos, e Kiron não tava morto, então não podia, né, então Hades, por mais que Kiron suplicasse, por mais que Kiron pedisse ajuda pra aliviar aquela dor, porque Kiron falou assim, o único jeito que eu tenho efetivamente pra aliviar esse sofrimento é morrendo, então é indo pro mundo dos mortos, mas aí Hades fala, não dá, porque você não tá morto, você não pode entrar aqui, Hades se apieda, Hades toma as dores de Kiron, porque Kiron era amado por todo mundo, até pelos deuses, e ele fica consternado com aquela situação, e ele vai falar com Zeus, ele pede pra Zeus intervir, diz assim, Zeus, olha, não dá, eu não posso deixar o cara entrar lá, tal, e não tem nada que você possa fazer por isso, aí o que acontece é que Zeus olha pra Kiron, vê aquela cena, vê aquela situação, vê aquele contexto, ele fica apiedado, e o que a gente resolve fazer? Bom, não dá pra matar ele, a gente não pode matar ele, ele é um ser imortal, não tem como, mas a gente pode livrar ele do sofrimento, como transformando ele em uma outra coisa, então o que Zeus faz? Zeus leva Kiron pro céu, pros céus, pro espaço, e transforma Kiron em uma constelação, em várias estrelas, e aí é essa constelação, que nós hoje conhecemos como a constelação de Sagitário, para quem aí é ligado em horóscopo e tudo mais, ou em astronomia, ou em astrologia, a constelação de Sagitário é Kiron, transformado em estrelas, para aliviar o sofrimento que ele estava sentindo, então basicamente essa é a história de Kiron, o terapeuta ferido, o terapeuta que não pode curar a si próprio, que portanto se transforma em uma outra coisa, para poder efetivamente aliviar o seu sofrimento, bom, então é isso, vamos lá, então qual é a relação, qual é a relação entre esses três personagens? Eu já falei um pouquinho aqui, falando um pouquinho até daquilo que o Dio vai colocar lá no texto dele, qual é a relação entre Apolo, Kiron e Asclepio? Basicamente, é o processo de cura, ou o processo de busca pela saúde, ou de manutenção da saúde, do corpo, da alma e do espírito, essa divisão entre corpo, alma e espírito, esses três elementos, eu não vou me aprofundar nisso, até porque são concepções filosóficas divergentes, diferentes, a ideia é sobre o que é alma, o que é espírito, então eu não vou nem entrar muito aqui nesses aspectos, eu vou entender aqui a alma como sendo esses aspectos mais essenciais do ser humano, o espírito como sendo esses elementos mais psicológicos do ser humano, e o corpo é o corpo, então basicamente, onde Apolo vai assumir esse aspecto da alma, esse aspecto mais essencial do ser humano, dessa essência do ser humano, o Kiron, como está aqui, vai representar a cura do corpo, como está aqui, Apolo representa a saúde da alma, Kiron, Kiron representa a saúde do corpo, então o Kiron vai representar, não a antítese, não é algo que é oposto, mas algo que é contrário, a alma que seria o corpo, então como Apolo, ele promoveria essa saúde, espiritual, espiritual não, essa saúde aí da alma, do ser da essência do ser humano, o Kiron vai propor, ele vai representar essa cura, essa saúde do corpo, efetivamente, do ser humano, então, lembrando que, agora juntando aí os dois mitos, tanto de Kiron quanto de Asclepio, vocês lembram que Asclepio é educado por Kiron, ele tem o dom da cura que vem de Apolo, mas ele é educado por Kiron, então Kiron é anterior, o que isso simboliza aí? Simboliza que as pessoas, antigamente, e até o Dio, ele vai enfatizar muito isso lá no texto dele, ele vai dizer assim, elas procuravam a solução para a sua alma, a cura, a salvação da sua alma, e posteriormente o corpo, mas o que é mais importante era a alma, porque entendia-se que se a alma estivesse sã, o corpo estaria sã, então, embora se buscasse a cura para o corpo, a cura para a alma estava junto, ou talvez era a mais importante, por isso que, inclusive, aqui ela é representada na figura de Apolo, que é o Deus mesmo principal, então, antigamente, existia essa divisão entre curas, ou buscas de saúde para a alma, que era representada muitas vezes por cultos, por aspectos religiosos, e existia a busca pela saúde, ou pela cura do corpo, que vai ser representado aí, efetivamente, por Kiron, com práticas, terapêuticas, práticas mesmo físicas, de cura física, e aí, então, existiam essas duas diferenças, até que nasce Asclepio, a gente já viu como foi o nascimento de Asclepio, Apolo leva Asclepio para ser educado por Kiron, Kiron ensina as práticas médicas, que ele sabia, a prática mesmo, a terapêutica, que ele sabia para Asclepio, mas Asclepio tinha o dom, o dom da cura, então Asclepio junta os dois mundos, o mundo da cura da alma, com o mundo da cura do corpo, e aí vai, então, se transformar aí na cura do espírito, aquilo que a gente poderia chamar aí, talvez até da cura psicológica, então aqui, mas não é possível, então, uma cura completa, sem uma ligação entre ambos, entre a alma e o corpo, o que é representado, então, por Asclepio, e a sua cura psicossomática, deixa eu ver a hora aqui, tá, então assim, então o que acontece com isso? Vamos trazer isso para uma linguagem, hoje, atual, é mais ou menos como se a gente dissesse assim, o Apolo, simbolizaria aí o psicólogo, ou o psiquiatra, que cuidaria aí dos aspectos mentais, vamos usar esse termo, o Kiron representaria o médico, que cuidaria aí dos aspectos corporais, do corpo, né, pulmão, fígado, rins, tudo mais e tal, e o Asclepio representaria aquele terapeuta corporal, eu gosto disso assim, ou aquele terapeuta holístico, aquele que vai mesclar os aspectos da psicossomática, de certo modo, até como poderia dizer o psicanalista, porque o psicanalista, ele também vai fazer essa mescla de aspectos psicológicos com aspectos orgânicos, e o Diel, lá no texto dele, ele vai mostrar muito isso, que ele vai dizer assim, olha, o mito, ou os aspectos emocionais, psicológicos, mentais, por meio de uma imaginação exacerbada, tudo mais, vai aí a causar alterações em glândulas, no sistema nervoso autônomo, tudo mais e tal, então esse mundo aí, de glândula, sistema nervoso autônomo, que não é nem o mundo etérico, espiritual da alma, mas também não é ali o mundo corporal, físico ali, de ossos e músculos, é uma coisa que liga esses dois mundos, vai ser trabalhada por esses terapeutas, que embora a psicanálise, ela vai muito pela fala, se a gente for pegar a psicanálise mesmo, freudiana, ela vai muito para a polo, a fala, a fala, a fala, mas ela liga com o corpo, principalmente na histeria, ela vai dizer, a fala, mas a fala fala do corpo, então liga os dois aí, e outras psicanálises posteriores, ao Freud, como o próprio Reich, por exemplo, que vai ligar bem essa coisa aí, do corpo e psique, corpo e mente, corpo e espírito, corpo e alma, espírito, dê o nome que você quiser dar, que vai desembocar aí, no que a gente hoje vai chamar de psicosomática, ou o que a gente vai chamar aí, de terapeutas psicosomáticos, ou terapeutas psicocorporais, ou terapeutas hoje, na atualidade aí, terapeutas holísticos, se representaria bem, essa figura aí, do Asclepio, que mostraria que, ok, existe a cura do corpo, sim, você pode curar o corpo, pode, ok, existe a cura da alma, sim, você pode curar a alma, pode, mas cara, na boa, uma alma sem corpo, é um fantasma, né, e um corpo sem alma, é um defunto, então assim, não dá para separar os dois, você precisa estar com os dois juntos, e aí, esses aspectos psicosomáticos, efetivamente, tem que ser, relacionados, por isso que, o, eu não gosto de dizer o verdadeiro terapeuta, porque, eu puxo um pouco a brasa para esse lado, porque a minha formação foi um pouco para esse lado aí, de psicoterapias corporais, e tudo mais e tal, né, mas a, a, o terapeuta mais amplo, vamos usar, vamos usar, essa expressão, ele vai considerar esses aspectos, tanto os aspectos físicos, quanto os aspectos emocionais, quanto os aspectos psicológicos, quanto os aspectos espirituais, quanto os aspectos fisiológicos, né, então não tem como você separar uma coisa da outra, tá, e aí, efetivamente, né, isso vai ser muito marcado, na figura, né, como eu coloquei aqui, isso vai ser muito bem representado, por um tratamento que era realizado, no templo do deus Asclepio, no templo de Asclepio, em Epidauro, tá, aqui era uma representação também de como seria, né, o interior lá do templo de Asclepio, bom, por que que Asclepio, desculpa, por que que Epidauro vai ficar sendo, é, considerado, o templo mais famoso, né, o lugar, o centro médico mais famoso, do mundo grego antigo, diz a lenda, que é porque ele teria nascido nessa região, na região de Epidauro, né, nascido, entre aspas, tirado do ventre lá de Corônes, pela deusa Ártemis, né, ou por Apolo, ali na região de Epidauro, e teria sido criado ali naquela região, pelo Quirum, né, então, é, o templo de, é, de Asclepio, em Epidauro, na verdade, não era um templo, mas era um grande centro de cura, um grande centro médico, tá, o que a gente hoje, mais ou menos, chamaria de uma clínica de, não vou nem dizer uma clínica de spa, tá, mas era uma clínica de tratamento, essas que você vai, e fica, passa lá uma temporada lá, né, pra se reconstituir, vamos dizer assim, é, ela era configurada desse modo, então, não era simplesmente um hospital, tá, não era simplesmente um lugar onde você ia lá, e curava um cotovelo, curava um, sei lá, um corte, uma picada de cobra, não era isso, tá, um lugar onde você ia fazer a cura física, mas também não era um lugar onde você ia lá buscar a salvação da sua alma, um lugar, é, onde você ia lá fazer oferendas para os deuses e tal, ela mesclava os dois, tá, e os tratamentos que eram oferecidos em Epidauro, pra nós hoje, é, pode parecer meio, é, mas é, é assim mesmo que você trata alguém, mas lembra que a gente tá falando aqui de, sei lá, cinco, seis, sete, séculos antes de Cristo, então o tipo de tratamento que eles ofereciam lá, que eles propunham lá, era um tratamento radicalmente novo, radicalmente diferente, ah, pro mundo daquela época, tá, inclusive o Hipócrates, né, que vai ser considerado aí o patrono da medicina, foi um médico que foi formado num desses templos de, 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 Asclepio, né, não sei se, não sei se efetivamente em Epidauro, não sei dizer, mas ele foi formado num desses, dessa metodologia que era, ah, desenvolvida a partir de Epidauro, tá, então era mais ou menos como se fosse assim, como se fosse a Epidauro o grande centro, a grande matriz, né, e as filiais do, 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 da clínica, né, se espalhavam pelo mundo grego, mas quando você realmente tinha um problema sério, quando você realmente tinha uma coisa que você precisava mesmo tratar com Deus, você ia aí pra Epidauro. E aí como é que é que Epidauro funcionava? Essa aqui é uma maquete, mais ou menos por cima, tá, tem mais coisa, não é só isso aqui, do que era o complexo de Epidauro, porque não era só, Epidauro é a cidade, né, o lugar, não era, quando a gente fala assim o templo de Asclepio, não é só um lugar, só pra vocês terem uma noção, o templo de Asclepio tá aqui, ó, o templo mesmo, esse prédiozinho que tá aqui, não sei se vocês conseguem ver, vocês estão vendo aqui, eu passando com o mouse em cima, tá, era um, um dos prédios de todo um complexo, que inclusive tem uma parte que não tá aqui, tá, que é o teatro, que não tá aqui, tá, de todo esse complexo, tá, duas partes ganham um grande destaque, que era o Tolos, que é esse prédio redondinho aqui, tá, e outro que era o Abaton, Abaton, que é esse prédio compridão aqui, tá, já já eu falo pra vocês o que que se fazia no Tolos, e o que que se fazia no Abaton, ah, mas então vocês estão vendo que, e aqui tinha, bom, não é, o estádio tá aqui, né, ah, mas assim, então vocês estão vendo que o, o Epidauro era um complexo, era um lugar onde as pessoas iam pra lá, e não era uma, uma consulta de 15 minutos, você ia pra lá e passava um belo de um tempo lá se tratando, tá, porque o próprio procedimento de cura, o procedimento de tratamento que era proposto em Epidauro, era justamente isso, não era apenas uma cura do corpo, você tinha que ir pra lá, curar o corpo e curar a alma, né, ah, e é o que a gente efetivamente vai, hoje a gente chamaria aí de uma, uma coisa holística, uma psicossomática, né, então aqui uma representaçãozinha pequena, esquemática, né, do que seria o Tolos aqui, e aqui o templo, né, do, 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 Asclepio, e aqui atrás seria o Abaton, né, mas qual é a grande novidade, a grande diferença, né, do, desse centro médico, é que ele tinha um teatro, tá, e um estádio, tá, estádio seria um lugar pra fazer ginástica, né, coisa que hoje a gente considera, não, mas claro, você tem que fazer exercício físico pra ter a saúde, mas naquela época não tinha essa concepção, tá, então começa a surgir isso aqui, e o teatro, que é um lugar pra você trabalhar, pra você cuidar da sua alma, né, pra você cuidar dos seus aspectos emocionais, e aliás, diga-se de passagem que esse aqui, tá, o teatro de Epidauro, é o teatro que é mais conservado do mundo grego até hoje, tá, se vocês forem pra Grécia, diga-se de passagem, aconselho, vá em Epidauro, porque é o lugar onde vocês vão encontrar o teatro do mundo antigo, mais bem conservado, esse teatro aqui, ele só perde pro teatro de Dionísio em Atenas, que em matéria de tamanho, tá, em matéria de conservação, esse aqui tá mais conservado, e realmente é impressionante, tá, eu te vi lá, tal, e é louco mesmo, assim, a pessoa tá falando aqui embaixo, e eu fiz esse teste, tá, eu fui até aqui em cima, eu não, né, eu, as pessoas que estavam com a gente, a guia falou, sou boa aí em cima, tal, que vocês vão ver, e ela falava aqui embaixo, e a gente ouvia ela aqui em cima, a acústica, a construção disso aqui, os caras não eram fracos, tá, os gregos não eram fracos, você ouvia, você ouve bem, a pessoa aqui em cima, é impressionante mesmo, tá, então, se um dia vocês forem pra Grécia, se um dia vocês forem pra Epidauro, façam o teste, vocês vão ver, tá, então, assim, o que é, é, chama atenção, nesse centro médico, é que existia um lugar pra fazer ginástica, né, e um lugar pra fazer, assistir peça de teatro, por quê? Como é que funcionava, tá, como é que funcionava o tratamento em Epidauro? Deixa eu passar aqui, aqui é, aqui é, bom, já vou até deixar aqui, tá, a representação esquemática aqui, lá do Tolos, né, o tratamento era basicamente assim, alguém chegava lá, também tinha, o que que consistia o tratamento, o sistema de tratamento de Epidauro? Era basicamente, os tratamentos eram feitos à base de, é, termas, banhos termais, banhos, né, com águas, dieta, uma coisa que era completamente, inovadora pra época, pra hoje, pra hoje, não é só isso, todo sentido, mas pra aquela época era louco, tipo de comida que você come, interfere na sua saúde, né, naquela época, né, pra nós hoje é natural, mas naquela época não era, exercícios físicos, teatro, né, então, peças de teatro, né, e, por último, se tudo, medicamentos, desculpa, os medicamentos, a panaceia, não só a panaceia, mas medicamentos específicos pra cada doença, e, se tudo tivesse errado, por último, a cirurgia, né, então, eles faziam cirurgia? faziam, mas a cirurgia era o último recurso, né, e olha que quando a gente fala cirurgia, não pensa que é, tipo assim, tirar um dente, tá, eram cirurgias muito refinadas, como, por exemplo, catarata, tá, se você sabe o que é catarata, né, aquela perna que se cria aqui, na frente da, da, do, do cristalino, né, que você tem que retirar, então, hoje em dia, é uma cirurgia relativamente simples, né, sem grandes problemas, mas imagina você fazer isso há sete séculos, os antes de Cristo, né, uma cirurgia no olho, né, e eles faziam cirurgia até de catarata, tá, então, eram cirurgias muito refinadas, mas, até a cirurgia era o último recurso, por ser, evidentemente, né, a coisa mais invasiva, né, bom, como é que era feito o tratamento lá? Quando alguém chegava no, em epidauro, com alguma queixa, alguma doença, a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer, era fazer um banho ritualístico, então, ela tinha que se limpar, né, até para efetivamente, limpar todas as impurezas que ela estaria trazendo, né, para aquele santuário, para aquele lugar lá, então, passava pelas termas lá e tal, e se limpava, se, se banhava, né, após fazer isso, ela tinha que entrar no templo de Asclepio, fazer uma oferenda ao Deus, tá, essa oferenda geralmente era um boi, um carneiro, né, um touro, claro, dependendo aí das, das posses de cada um, né, mas tinha que fazer uma oferta ao Deus, e aí agora só fazer um parênteses, claro, assim, era oferta ao Deus, mas também tinha o pagamento pela estadia lá, tá, não pensem que o tratamento saia de graça, tá, Epidauro, inclusive, era um grande centro, é, com bastante bom nas finanças, porque o tratamento era caro, tá, não pensem, saúde, desde, desde os tempos gregos, não é uma coisa barata não, tá, então, assim, se você fosse muito ferrado, não era bem assim não, tá, precisava de grana também, para, para efetivamente pagar o tratamento lá em Epidauro, tá, mas a oferenda começa por aí, né, se você vai oferecer um touro, é aquilo que eu já falei para vocês em outros vídeos aí, né, tipo, olha o preço de um touro hoje, se vocês acham que um touro hoje é caro, imagina naquela época, né, que hoje em dia a gente tem toda uma produção aí enorme e tal, o preço cai bastante, imagina quanto valia um touro, um boi, né, naquela época, e as pessoas levavam o boi para ser sacrificado, para o Deus, né, então era um pagamento ali, né, enfim, né, então existia esse, 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 sacrifício, né, então era, era ofertado ali, a, esse animal de sacrifício para o Deus, depois dali, a pessoa, aí eu vou passar, vou passar aqui, eu fiz a sequência do slide aqui, até um pouco errada, tá, desculpa, as pessoas iriam para o Abaton, tá, o Abaton, o que que era? Era, hoje, a ruína, as ruínas do Abaton, só sobrou isso aqui, tá, isso aqui está sendo reconstruído, na verdade, era esse prédio cumprido aqui, tá, vou até voltar aqui, voltar aqui, esse prédio aqui, tá, esse prédio aqui, cumpridão aqui, tá, então tá aqui, ó, né, onde existiam vários leitos, tá, esses leitos aqui, não era para a pessoa, não era para a pessoa, efetivamente, ficar lá, acamada, não, aqui era o lugar das pessoas, e eu tomava-se, uma bebida lá, seria tipo assim, um relaxante, uma coisa assim, onde a pessoa ia para lá, para dormir, né, e ela ia dormir, e ficava lá no hábito, os dias que fossem necessários, para dormir, para sonhar, olha que coisa interessante, que coisa psicanalítica, né, então eles iam para lá, para sonhar, e aí, quando a pessoa tivesse o sonho, esse sonho, que era considerado uma mensagem, do Deus, Asclepio, né, então, Deus falaria, para a pessoa, pelo, por meio do sonho, esse sonho, então, era contado, aos sacerdotes, ou aos terapeutas, do templo, e aí era interpretado, alguma semelhança, com a psicanálise, né, ele era interpretado, e a partir dessa interpretação, é que era tão receitado, ou era feito, ali, o, não era só, não era só isso, claro, né, mas assim, a grosso modo, era feito, qual era o tipo de tratamento, que seria dado para a pessoa, né, se seria, exercício físico, se seria dieta, se seria banho, se seria uma cirurgia, enfim, claro que não é assim, isso aqui, passava por tudo, tá, mas seria dado, um direcionamento, para que tipo de problema, que a pessoa tinha, onde seria feito, ali, o diagnóstico, e proposto, um tipo de tratamento, tá, após isso, a pessoa tomava a paraceia, né, que aí a paraceia, seria aí, os remédios, efetivamente, o remédio geral, um tônico, assim, geral, que fortaleceria, a pessoa, e aí, então, passaria, efetivamente, o tratamento, sendo ele o que fosse, mas todo o tratamento, envolvia, atividades físicas, tá, nem que fossem caminhadas, ao ar livre, não era todo mundo, que tinha condição, de ir para um ginásio, fazer, né, desculpa, ele tinha aqui, o estádio, aqui é o estádio, um lugar, onde se fazia, atividades físicas, nem todo mundo, tinha condição, de levantar peso, não era isso, né, mas nem que fossem caminhadas, ao ar livre, a pessoa precisaria fazer, a dieta, era passada, então, o que a pessoa, iria comer, quanto, como, quando, né, era passada ali, e os medicamentos, que efetivamente, ela precisaria tratar, tomar, e se nada disso depois, né, nada disso, isso tinha sido feito, ela não melhorasse, aí depois, então, passava aí para a cirurgia, e aí, aqui, tem um prédio, que é muito interessante, para o aspecto psicológico, que é o tolos, o tolos, ninguém sabe, ao certo, para que ele servia, tá, a gente, tem-se apenas especulações, mas, o que é interessante, do tolos, é que no seu subsolo, ele é um prédio redondo, vocês estão vendo aqui, não é muito grande não, tá, é relativamente pequeno, não é, aliás, isso aqui foi o que sobrou do tolos, tá, ou seja, o chão, tá, enfim, né, alguns séculos de barbárie, causam isso, né, e sobrou aqui umas coluninhas, tal, né, é relativamente pequeno, não é muito grande não, mas aqui embaixo, no subsolo, tinha um labirinto, tá, e ninguém sabe ao certo, para que era esse labirinto, tem duas versões, que as pessoas acreditam, porque seja, uma, é para que era, o que seria o serpentário, onde Asclepio criaria, as serpentes dele, que utilizaria, para produzir os medicamentos, para mim, no que convenceu muito, porque, porque que você criaria cobras, num lugar escuro, subterrâneo, tipo, você tá maluco, inclusive, até quando você vai lá, para pegar uma, para fazer o, para fazer o, para pegar um veneno, você corre o risco de ser picado, tá doido fazer isso, mas enfim, essa é uma das possibilidades, e outra possibilidade, que eu acho mais viável, que era, uma espécie de um tratamento psicológico, que se fazia aqui, na figura de um labirinto, é um labirinto, um labirinto é lugar, que representa sobretudo, a mente, lembra quando a gente falou do minotauro, há um vídeo, há bastante atrás, de um labirinto, inclusive, que esse labirinto era um lugar que, não era um lugar onde você se perdia, mas era um lugar que efetivamente, você te conduzia ao centro, então, o iniciado, desculpa, que seria o, o doente, a pessoa que está em tratamento, ela teria que fazer, esse percurso, nesse, labirinto, como uma forma simbólica, de ela buscar um autoconhecimento, de se buscar, o seu centro, buscar a sua essência, buscar aquilo que está lá no seu âmago, então, seria uma representação simbólica desse, simbólica, não tão simbólica, física mesmo, que a pessoa faria ali, para ela introjetar, para ela ficar introspectiva, em relação a esses elementos espirituais, psicológicos, emocionais, onde ela pararia para refletir, as cagadas que ela fez na vida, seria nesse momento aqui, onde ela andaria aí, nesse, 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 labirinto, e onde efetivamente, depois dali sai, quando ela sai desse labirinto, reflete um pouco sobre a sua vida, seria um tipo, sobre um pouco da psicoterapia, né, puta, as coisas que eu fiz, né, você está lá dentro, no escuro, fechado, buscando uma saída, buscando, né, encontrar alguma coisa, né, se autoconhecendo, uma representação para isso, e quando você cuidar-se disso, aí efetivamente você está pronto lá, para ir e cuidar do corpo, né, que é, de novo, aqui na representação que o próprio Dio coloca lá, né, de que você primeiro cuida dos aspectos da alma, para depois efetivamente cuidar dos aspectos do corpo, tá, então o Thomas, ele seria aqui, isso, o, 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 o Abaton, seria então o local onde se, é, buscaria o sonho, para ser interpretado, para ser depois tratado pelos deuses, para ser dado o diagnóstico, pelos sacerdotes, e aí depois seria feito o tratamento, mesclando efetivamente aí aspectos físicos, quanto emocionais, quanto espirituais, quanto, quanto aí da, da alma e tudo mais, tá, então, basicamente é isso, tá, a relação, então, entre esses três elementos, sobre a cura da alma, a cura do espírito, né, e a cura do corpo, e a impossibilidade de você separar os três, por isso que não dá muito para você efetivamente, embora hoje, nas nossas práticas de saúde, a gente separa, né, por isso que eu falei para vocês ali, que eu, eu tendo a puxar um pouco mais aí, para o pessoal da terapia holística, né, que junta tudo, né, mas hoje a gente separa, então a gente tem lá o psicólogo de um lado, a gente tem lá o médico urologista do outro, né, o cardiologista, o, 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 o endocrinologista do outro, né, então a gente tem tudo muito separado, tá, e o que os mitos, tanto de Kiron, olha, a relação desses três mitos, dessas três personagens, do Apolo, do Kiron, e do Asclep, nos mostram, é que não dá efetivamente para a gente separar os três, o processo de cura, precisa ser feito juntando tudo, tá, então a gente precisa rever um pouco os nossos processos de saúde, coisas que de alguns tempos para cá a gente já tem feito, né, mas a saúde então só pode ser alcançada por meio disso, né, e aí efetivamente também puxando um pouquinho aí para o símbolo do Kiron, né, que eu tinha comentado para vocês até em outros vídeos, que o Kiron vai representar bastante aí essa figura do terapeuta, como alguém que cura os outros, tem dificuldade de curar a si próprio, mas que se buscar, né, um terapeuta para si, basicamente um terapeuta como Asclep, né, que vai juntar os aspectos aí da alma e do corpo, efetivamente consegue, curar suas feridas e transcender e, né, resolver o seu, aquilo que machuca, aquilo que dói, certo gente, então, anotem as dúvidas, questões, né, que possam estar relacionadas sobre isso aí, se vocês queiram perguntar alguma coisa assim, que lá quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente tenta esclarecer, tenta fazer alguma coisa aí, tenta trocar algumas ideias, e clarear aí alguma coisa que não tenha ficado muito clara, alguma coisa que tenha ficado meio obscura, tá bom, então, agradeço a todo mundo, agora a gente se encontra no, agora sim, no nosso encontro síncrono, então eu vejo vocês lá, e para quem está aqui no YouTube vendo o vídeo, a gente se vê num outro vídeo aí, um abraço para todo mundo, até mais e, tchau. E aí, tchau, 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 tchau,